A rodada da Supercopa Rio Longe Futsal foi animada nesta terça-feira por três partidas. Pelo pré-master, o São Paulino de Manaim venceu o açuquente por 4 a 0. O placar elástico mostrou a superioridade da equipe dentro da quadra. A gente veio empenhado a classificar na chave de grupo, né? A gente veio de dois campeonatos muito ruins aí no veterano. E esse ano a gente vai vir com tudo pra classificar aí pra cima, viu? E esse que é o resultado? Graças a Deus foi um placar bacana, né? 4 a 0 aí. E com fogo no nosso placar aí. Na rodada de ontem ainda teve chuva de gols. Na categoria masculino livre, o São Paulino de Manaim aplicou uma goleada de 5 a 0 no índice de Muton. A elétrica Almeida venceu a escola militar por 14 a 2. A próxima rodada está prevista para quinta-feira, dia 12.